E essa vai é pra uma pessoa muito especial que eu curto de montão O sol iluminou o nosso amor E eu não acreditei no que o destino escolheu O sol iluminou o nosso amor E eu não acreditei no que o destino escolheu Se o astro rei do universo veio a você Alguém escreveu antes da gente nascer A sua sapiência só foi me querer Não foi por acaso que eu nasci pra você A sua sapiência só foi me querer Não foi por acaso que eu nasci pra você Se o astro rei do universo veio a você Alguém escreveu antes da gente nascer A sua sapiência só foi me querer Não foi por acaso que eu nasci pra você A sua sapiência só foi me querer Não foi por acaso que eu nasci pra você O sol iluminou o nosso amor E eu não acreditei no que o destino escolheu O sol iluminou o nosso amor E eu não acreditei no que o destino escolheu O sol iluminou o nosso amor E eu não acreditei no que o destino escolheu Obrigado.